Esse era um compromisso nosso com a universidade e nós fornecemos à universidade uma área porque a área que a universidade tem hoje, do campus do ministro Reis Veloso, ela não tem mais condições de expansão. Então a universidade precisa de uma área e esse foi um compromisso nosso. Agora é uma questão apenas de delimitar que área é essa, onde fica dentro da área que ele possui, transferir para a universidade e a universidade então começar o trabalho de expansão mais ainda do campus de Parnaí. A área da piscicultura vai para a universidade, para a área de pesquisa, para a área de ensino, onde lá vai funcionar os laboratórios do curso de engenharia de pesca, o laboratório de biologia vão ficar lá na área da piscicultura. A prefeitura do a área, o terreno, com a estrutura que tem, a CODEVASP do a parte de laboratórios e a universidade assume para fazer a parte de ensino. A parte de pesquisa, que será inaugurada no dia 10 agora, será lá na Pedra do Sal e essa vai ficar a cargo da Embrapa. Então o aluno aqui de biologia e de engenharia de pesca, ele vai ter uma estrutura do centro de piscicultura, vai ter do centro de arquicultura de pesquisa da Embrapa e ainda vai ter o entreposto pesqueiro que será inaugurado no dia 10. Agora vamos ouvir a sociedade de Parnaíba, através dos nossos colegas, quais são os outros cursos que poderemos trazer com essa expansão da área que foi doada através do empresário. Aqui eu quero parabenizar a pessoa dele e todos os outros empresários, a própria sociedade, por essa iniciativa dele de doar esse terreno para que novos cursos poderão vir. Fiquei muito emocionado, não só pelo terreno de 30 hectares que o empresário doou para a universidade, como também os nossos vereadores. Eu quero parabenizar a todos os vereadores por unanimidade de aprovar a doação de um terreno de 25 hectares onde se faz piscicultura, por termos um curso de engenharia de pesca, por termos um curso em biologia, por termos vários doutores e bons alunos, nós vamos então agora com muito orgulho e responsabilidade receber esses 25 hectares. O nosso prefeito Hamilton, nessa visão de estadista, de homem público, de visão, ele sancionou esta lei e agora nós vamos elaborar os projetos e a partir do próximo ano do orçamento de 2010, nós vamos construir novos laboratórios, vamos comprar novos equipamentos para que nossos professores e alunos possam fazer ensino em pesquisa e qualidade. Obrigado.